Mas nós não vamos acompanhar a decisão da medalha de ouro feminina, porque a gente vai continuar falando, claro, dessa decisão e desse título para o Brasil. Que eu pedi agora há pouco, aquela vinhetinha clássica. Bom, a vinhetinha clássica que a gente tem aqui, eu quero rodar de novo porque é muito legal, mas a gente vai ter uma nova vinhetinha clássica das crianças. Primeiro a clássica. Então, Ferreira, a medalha de ouro! Brasil! É isso aí, é isso aí. E agora, para a nova geração, para a nova geração, o Brasil que está curtindo o Itaú Ferreira, o Brasil que está vigorizado! Mas Brasil! É isso aí, Gil do Vigor! Itaú Ferreira é medalha de ouro para o Brasil! Bom, agora eu deixo vocês falarem, tá? Oi, gente! Vamos só um pouquinho, porque ele me irritava, a informação que eu me passei, a informação que ele está chegando.